Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar de alguns erros que você precisa evitar cometer no Power World Que pode te ajudar né, depois de estar jogando várias horas aí no jogo Teve algumas coisas que a gente aprende e algumas coisas que a gente não nota ali né Pelo menos eu as vezes sou meio lerdo também Então vamos falar aqui de alguns erros que você não pode cometer dentro do jogo Antes de começar o vídeo então, não se esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever aí no canal e vambora para o nosso vídeo Bem vamos lá, a primeira delas está relacionado a escudos né Na aba de tecnologia conforme você vai progredindo Você vai desbloqueando alguns escudos e alguns escudos eles vão aumentando Vem escudo mega e depois tem um escudo maior né E eu assim, vi esse escudo, eu ignorava total Porque eu achava que esses escudos eram escudos manuais Que eu tinha que apertar um botão para defender e eu gostava de esquivar no jogo Lendo engano, eu fui descobrir isso aqui muito tarde por bobeira minha Na verdade os escudos eles funcionam como um escudo assim, extra né Uma barra de vida extra como se você tivesse Toda vez que você entrar no menu e você equipar um escudo Ele vai ficar na sua barra ali de escudo E em cima da sua vida vai crescer uma barra né E essa barra vai ser de acordo com a potência desse escudo Então você vai conseguir tomar danos aí a mais né Antes de você começar de fato a perder o seu HP Então o escudo acaba valendo muito a pena cara Para você tancar alguns hits ali E isso pode salvar o seu personagem de alguns golpes e algumas situações E eu ignorei isso aqui até quase muito tempo cara Mas foi bobeira minha de não testar o negócio Não queria gastar recurso né E não testei o negócio Mas vale muito a pena utilizar os escudos aí Bem outra coisa está relacionado aos seus status né Quais status upar né Algo que você não pode errar muito Afinal de contas você pode resetar os seus status Mas isso é algo que você só vai poder fazer no level 43 É algo extremamente demorado No level 43 né Você vai poder criar aí a produção de remédios elétrica E ali você vai poder craftar um itemzinho Chamado de limpador de memória E esse item aí em questão Vai permitir você resetar os seus atributos O que demora muito Então você não vai querer errar nos atributos E caras Os atributos né Eles variam ali bastante Mas existem 3 atributos que eu considero principais E outros que você não precisa focar tanto tá Um do que muita gente confunde é o ataque O ataque cara Ele aumenta em multiplicadores muito baixos Né Você aumenta só tipo 2, 4 de ataque Conforme você vai upando E é um número muito baixo Vamos fazer uns testes Se você veio atirando aqui com a arma Sem upar nada Você vê que eu dei 300 a 360 ali de dano Mais ou menos Eu aumentei 17 pontos em ataque Você vai ver que meu dano aumentou tipo 100 mais ou menos Né Às vezes menos que 100 Então ficaram números muito baixos Em relação ali a quantidade de esforço Que eu coloquei no ataque E o dano que aumentou Então O dano ali do seu personagem não aumenta tanto E você tem o seu pau Para te auxiliar nos combates Então Acaba que ataque não é um atributo Tão bom assim Embora pareça ser Ah mas então Quais atributos você vai upar Então Eu recomendo você aumentar atributos Como a vida Porque tipo Ele aumenta bastante Ele aumenta de 100 em 100 E dá uma boa diferença Você colocar nela E em seguida Fôlego né Porque você vai precisar Tanto para se locomover pelo mapa Quanto para escalar É muito bom Então os dois atributos Para mim Que são mais importantes E mais úteis São esses dois E em terceiro lugar Você pode colocar Talvez velocidade de trabalho Ou capacidade Eles vão te auxiliar aí né Capacidade Depende muito Se você estiver se sentindo Muitos problemas De ficar pesado Ou você pode colocar Apenas alguns pontos E focar talvez Em velocidade de trabalho Para você construir As paradas mais rápidas Porque capacidade Se você gerenciar O seu inventário De uma forma ok Você não vai ter tantos problemas Mas Ataque não é um status Que vale tanto a pena Sem Vida acaba sendo Bem melhor Nesses casos Bem A gente tem os paus Como são as coisas principais Aqui Você tem que colocar os paus Para trabalhar E os paus aqui Eles vão ser Úteis em muitas funções Entretanto O jogo Ele tem tipo Um probleminha Que é Os paus Fazerem o que eles querem Você não consegue ainda O que eles precisam adicionar Colocar o pau Para fazer só aquela tarefa Você focar Ele fazer só aquilo Não Você não consegue fazer isso E por isso Que você tem que administrar Qual tipo de pau Você vai colocar aqui Porque Eles vão ali Ser importante Em alguns aspectos Lembrando que você pode Segurar e carregar O pau Para todos os lados E jogar ele Se você quiser Que ele faça alguma coisa Mas ele não vai ficar fazendo Para sempre aquela coisa Ele vai acabar se distraindo Depois e começar a fazer outras E aí que entra A importância De alguns paus Na sua base Você Dependendo do que você quiser Você não vai focar em paus Que seja um paus Que eu chamo de multiuso É bom você ter paus multiuso Mas em muitos casos Não é bom você ter muito deles Como o Leaf Monkey Por exemplo Ele planta Ele pega as coisas Ele colhe as coisas Ele corta madeira Ele faz remédio Ele faz muita coisa Ao mesmo tempo E ele acaba não conseguindo Focar em quase nada Já por exemplo Os Dairy Hall Eles apenas plantam Então se você quiser Focar um pauzinho ali Apenas para ficar plantando Você pode colocar um Dairy Hall Como por exemplo O Eki Tinder Ele é muito bom Para coletar madeiras ali Porque ele vai fazer A única coisa que ele vai fazer No seu acampamento é isso Coletar madeira Ele não vai fazer mais nada Então é muito melhor Do que você colocar um pau Que coleta madeira E também sei lá Plantas paradas Ele vai ficar dividindo As duas tarefas O Kitsum por exemplo Ele só ataca fogo Então se você tem Negócios de chamas E você quer que ele trabalhe Só nisso Você coloca o Kitsum Você não vai colocar um Bushi Porque ele pode soltar fogo Mas ele vai fazer Várias outras coisas Ele vai coletar madeira Muito bem também Vai guardar itens Então é basicamente isso Você tem que saber Equilibrar Esses pontos aqui Que ficam aqui embaixo E você tentar Colocar alguns paus Que vão focar Para algumas coisas Entretanto Você também vai colocar Alguns paus Que são multiusos Você tem que buscar O equilíbrio Para poder Alguns focarem Em algumas coisas ali E você colocar O foco Que você mais quer Você quer muito Coletar madeira Você coloca um pau Especifico para só fazer isso Que ele só tem essa habilidade Que ele só saiba Coletar madeira Para ele não perder tempo Fazendo outras paradas Bem Outra coisa muito importante Que eu comecei a dar Uma leve Ignorada No início Mas depois eu melhorei Bastante É você observar Sempre o status Do pau Pois é Depois você vai capturando Vários paus E eles vão ali Vindo com o status E esses status Eles variam De status positivos A status negativos Por exemplo Aqui ele é medroso Então tipo Ele tem menos ataque E ele é escravo do trabalho Então assim Esse bichinho aqui Esse cativa Definitivamente Ele é péssimo Para você usar em batalha Ele tem 40% a menos De ataque Agora Você colocar ele Para trabalhar Para fazer as coisinhas Ok Ele tem 30% Então foque muito Nesses atributos Aqui né E capture bastante Bichinhos Principalmente Os bichinhos de combate Né Sempre tente Focar nisso aqui Por isso que eu falo Não ignorem isso aqui Não ignorem você Colocar os paus Para acasalarem Porque né Você vai pegar paus Com boas características E tentar gerar Um terceiro pau Com características melhores Ainda né E assim você vai conseguir Paus extremamente Refinados Para você Como por exemplo Eu tenho aqui o Rob Que ele acabou gerando Né Para mim Um brutal E brutamonstro Então tipo Ele tem 20% de ataque E mais 30% de ataque Então ele tem 50% A mais de ataque Ele fica muito forte Esse bichinho aqui Então Eu tenho um bichinho desse Que tem ótimos atributos De ataque Eu utilizo ele Para lutar Para mim Então sempre fique de olho Nisso Conforme você vai avançando Você vai querer Sempre estar gerenciando Isso mais E isso também Você deve focar muito Eu tive muita sorte Nesse chile aqui Você deve focar muito Também dependendo Dos paus Que você utiliza Para se locomover Né Então por exemplo Esse chile aqui Né Ele aumenta a velocidade De movimento em 30% Ele aumenta a velocidade De movimento em mais 20% Cara Esse chile aqui Para correr Eu dei muita sorte Com esse status dele aqui By the way Ele é perfeito Então você vai querer Né Colocar Ou buscar Capturar mais paus Aqui Com esses status Né Se você for utilizar eles Para correr Né Bom corredor Por exemplo Auxilia Né A você se movimentar Mais rápido Pelo mapa Então sempre foca Então sempre foca Nisso aí Nos paus Que vão te utilizar Para você Como montaria Né Você precisa ter Substatus Que dão velocidade E os paus De combate Ataque E os paus Ali para trabalhar Também Né Substatus Então não ignore Substatus Eles são bem úteis Né E é algo que eu Ignorei por um bom tempo Até começar a olhar Direitinho E focar nos bichinhos Outra coisa Que as vezes Você pode ter gastado Recurso Meio que a toa É na fabricação De alguns tipos De roupas Né Você tem armaduras Que protegem Defendem o personagem Mas além de defender Você tem aquelas Que te protegem Contra o calor E contra o frio Que é tipo Zelda Né Você tem as roupinhas Para te proteger Contra alguns climas Mas dependendo Né Do nível do clima Você não precisa Ficar craftando uma roupa Para cada situação Né Se você for Por exemplo Num clima gelado A noite Aí realmente É difícil Você precisa de roupa Porque fica muito frio Mas se você for de dia Por exemplo Onde o nível é frio O suficiente Para você tomar Um pouco de dano O que você pode fazer É simplesmente jogar Um pau ali Que seja de fogo E ele vai te aquecer Então você não precisa Dar roupa para isso O mesmo vale Para quando você está Num deserto Num lugar quente Só você colocar Um pau ali De água Ou de gelo Que ele vai também Diminuir a temperatura Né Em casos muito extremos Isso infelizmente Não vai funcionar Mas são poucos casos Que realmente Você vai estar Em uma situação Muito extrema Ali Que aí você vai lá E crafta Mas se não Eles vão te resfriar Ou vão diminuir Até o dano Que você está levando Até em situações extremas O que pode ser bem útil Então vale muito a pena Você ter ali Tipos de elementos Para você conseguir Reagir a essas situações Mais adversas Outra coisa relacionada Também a construção Que eu deixei passar É que no jogo Existem algumas construções Que elas são Tipo construções cosméticas Que é para você colocar No cenário Para enfeitar e tal Mas tem construções Que elas parecem cosméticas Mas elas não são Elas dão passivas Sim Existem algumas Por exemplo Tem um chafariz ali Que ele vai aumentar A velocidade De regar Dos seus paus Outros vão aumentar A velocidade Do fogo ali Quando você usa fogo Dos seus paus Outros vão aumentar O trabalho manual Tipo uma caixinha de ferramentas Então fique atento aí Que eu deixei passar Bastante também isso daí E pode ser útil Até porque a gente tem Pontos limitados Para a gente ficar Desbloqueando tecnologia E a gente acaba Economizando muito Então esse daí Pode ser que em alguns casos Que querem encaixar eles E falar Acho que eu vou construir Porque pode valer a pena Bem a última coisa Que é um pouco conectada Com isso que eu estou falando É porque Você vai querer Estar sempre capturando Muitos paus Principalmente mais Para frente do jogo Porque você vai querer Tentar pegar o máximo De bichinhos E ficar vendo os status Que ele vem Até ver um com status bons E aí você pode Modificar algumas coisas Dentro do jogo Mas Isso aqui eu acho Que não pode ser feito Em servidores dedicados Se você apenas Tem o seu próprio server Aí sim você consegue Fazer se eu não me engano Isso porque Na tela inicial Quando você vai começar O jogo Você pode configurar O seu mundo Na sua forma que você quiser Existem algumas formas De configuração Que é a casual A normal A difícil E a personalizada Que você vai mudando Entretanto Existem algumas coisinhas Que são interessantes Que você pode mudar Neste quesito Que eu falei Que é o fator De aparição de paus Você pode colocar eles Para aparecerem Três vezes mais E você vai ter Muito mais paus Spawnando pelo mundo Isso pode ser útil Se você tiver Nesse foco De capturar E procurar bichinhos bons Outra coisa Que você pode modificar Aqui sem alterar Drasticamente a dificuldade Do jogo Por exemplo É o tempo Para incubar ovos Ele está de duas horas Então todo ovo Que você for fazer Na incubadora Leva duas horas Eu acho muito Insuportável Esse tempo Duas horas É muito Para você ter chance De nem ver um negócio Muito legal Você pode colocar uma hora Ou ele fica com texto Em cima Mas você pode zerar Isso aqui Arrasta até zerar E você vai ficar com zero Então vai incubar O negócio instantaneamente Eu acho que são duas opções Que valem a pena A opção de aparição De paus Vai ser em casos Mais específicos Depois você volta Para o 1 Porque se não Aparece muito bicho Acaba que fica difícil Até o jogo Então basicamente São duas opções Que eu acho que é legal Talvez possa ser legal Você querer mexer E basicamente Esse aqui O vídeo Meus queridos Cinco erros Que você não pode cometer Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Peguem muitos paus E até a próxima E até a próxima